Olá pessoal, hoje é dia 6 de março de 2023 e neste vídeo eu vou falar sobre o assunto do momento. O assunto do momento é as joias que o presidente Bolsonaro tentou trazer de forma ilegal para a sua esposa Michele Bolsonaro, então primeira dama, de uma viagem de um de seus ministros, ministro de Minas e Energia, lá na Arábia Saudita. E a imprensa trouxe essa matéria no dia 3 de março, agora há três dias atrás, eles trouxeram essa matéria, desenterraram um assunto lá de 2021 e jogaram na mídia como se fosse um escândalo, como se fosse um ato de corrupção do presidente Bolsonaro. Esse pessoal da grande mídia e esse pessoal da extrema esquerda, eles estão iguais àquele personagem do desenho animado que acho que vocês já devem ter assistido, pelo menos eu assisti muito, que era o Coyote, que ficava colocando em prática alguns planos infalíveis para capturar o Papa Léguas. E todas as vezes que o Coyote fazia aquele plano que ele julgava ser um plano infalível, a coisa não dava certo e se voltava contra ele. É mais ou menos assim que a grande mídia e a extrema esquerda vem agindo desde quando o presidente Bolsonaro foi eleito presidente da República. Aliás, até um pouco antes, porque na verdade ele tomou aquela facada do Adélio Bispo lá no dia 6 de setembro de 2018, quando ele ainda estava participando da campanha eleitoral. Então, eu vou trazer para vocês aqui a notícia do Estadão, essa notícia aqui é do dia 3 de março de 2023, que fala o seguinte, diamantes para Michele. Governo Bolsonaro tentou trazer ilegalmente ao Brasil joias de 16 milhões e meio de reais para a ex-primeira-dama. Quando você lê o título de uma matéria como essa, você fica pensando que o presidente Bolsonaro pessoalmente tentou trazer para o Brasil algumas joias de forma ilegal, cometendo um crime, sei lá, de descaminho ou coisa parecida. Mas vamos começar lá onde tudo começou. Vamos começar do começo aqui. Essa carta aqui, vou colocar na tela para vocês, que é do dia 6 de outubro de 2021, onde o presidente Bolsonaro, ele manda essa carta para sua Alteza Real, o príncipe Mohamed Bin Salman, ao Saúde, príncipe herdeiro e ministro da defesa do reino da Arábia Saudita. E o presidente dizia nessa carta, Alteza Real, foi com enorme satisfação que recebi a carta de vossa Alteza, de 19 de agosto, pela qual aceito o convite de visitar a República Federativa do Brasil. Tenho certeza de que a visita, uma vez acertada e agendada pelos canais diplomáticos de praxe, contribuirá grandemente para o fortalecimento e desenvolvimento da relação bilateral de nossos países. Aproveito a oportunidade, Alteza, para agradecer o gentil convite para participar da cerimônia de lançamento da iniciativa Oriente Médio Verde. Em razão de compromissos pré-agendados, infelizmente não posso, nesta oportunidade, juntar-me à vossa Alteza, em tão importante evento. Permito-me sugerir à vossa Alteza a participação do meu ministro de Minas e Energia, senhor Bento Albuquerque. Ao reiterar a importância conferida pelo Brasil às relações entre nossos países, e na expectativa de encontrá-lo pessoalmente em breve, peço que aceite, Alteza, a expressão de minha mais elevada estima e consideração. Assinado, o presidente Jair Bolsonaro. Então, o presidente Bolsonaro mandou essa carta para o príncipe herdeiro lá da Arábia Saudita, no dia 6 de outubro de 2021, dizendo que, infelizmente, por compromissos que ele teria aqui, ele não poderia participar deste evento que aconteceria lá na Arábia Saudita, e ele estaria então mandando o Bento Albuquerque, que era o seu ministro das Minas e Energia. E aí, então, seguindo a cronologia, no dia 8 de outubro, no dia 8 de outubro de 2021, nós temos aqui uma solicitação do ministro Bento Albuquerque, pedindo ao presidente, excelentíssimo senhor presidente da República, submeto a elevada consideração de vossa excelência a solicitação para o meu afastamento do país com destino a Riyadh, Reino da Arábia Saudita, no período de 20 a 26 de outubro de 2021, incluindo o trânsito para participar como representante do senhor presidente da República da cerimônia de lançamento da iniciativa Oriente Médio Verde. Então, aqui o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, solicitando ao presidente, então, a saída do país, autorização para a saída do país para participar deste evento lá na Arábia Saudita, que foi compreendido entre os dias 20 e 26 de outubro de 2021. E aí, seguindo aqui a cronologia dos fatos, nós temos o Diário Oficial da União, Despachos do Presidente da República, aí nós temos aqui Ministério de Minas e Energia, exposição de motivos, número 59, de 8 de outubro de 2021, afastamento do país do ministro de Estado de Minas e Energia, com ônus no período de 20 a 26 de outubro de 2021, inclusive trânsito com destino a Riad, Reino da Arábia Saudita, para participar da cerimônia de lançamento da iniciativa Oriente Médio Verde, realizar reuniões com autoridades homólogas e com líderes empresariais do setor de energia. Autorizo em 15 de outubro de 2021. Então, aqui no Diário Oficial da União, 15 de outubro de 2021, estava, então, o Presidente da República autorizando o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, a fazer, então, essa viagem para a Arábia Saudita. Então, o ministro Bento Albuquerque, ele viajou lá para a Arábia Saudita, participou do evento, entre os dias 20 e 26 de outubro, ele participou deste evento, e quando ele estava saindo, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita deu a ele uns presentes para que ele trouxesse para a primeira-dama, Michele Bolsonaro. Então, entregou ali a ele e ele trouxe esses presentes. assim como todos os outros presidentes anteriores faziam. Nós vamos ver aqui, mais para frente, que eu vou mostrar para vocês que o Luiz Inácio Lula da Silva foi um dos que mais fez isso. O ex-presidiário, quando era presidente, em todo lugar que ele ia, ele ganhava presentes. E ele trazia. E não tinha problema nenhum. A Receita Federal nunca colocou empecilho por conta disso. Nunca colocou empecilho. Mas aí, quando chegou no Brasil, a Receita Federal fez a retenção desses objetos. Esses objetos estavam numa mochila de um assessor do ministro de Minas e Energia, e os agentes da Receita Federal, então, fizeram a retenção deste material. Não deixaram que fosse levado lá para o Palácio do Planalto, para ser entregue ao presidente da República. E, então, no dia 28 de outubro de 2021, tem aqui este ofício ao senhor Marcelo da Silva Vieira, chefe de gabinete adjunto de documentação histórica do gabinete pessoal do Presidente da República, Palácio do Planalto. Assunto, presentes ofertados por ocasião de eventos protocolares no exterior. Aí ele vem aqui. Senhor chefe de gabinete, em consonância com o contido na Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, no Código de Conduta da Alta Administração Federal, na Resolução nº 3, de 23 de novembro de 2000, da Comissão de Ética Pública, e na Portaria nº 59, de 8 de novembro de 2018, da Secretaria-Geral da Presidência da República, solicito indicar elemento de contato para tratar sobre o tema referente a presentes ofertados ao ministro de Estado de Minas e Energia. Aí, por ocasião das reuniões, devidamente registrado na agenda pública do ministro, foram oferecidos por autoridades estrangeiras alguns presentes à representação brasileira. considerando a condição específica do ministro, representante do Sr. Presidente da República, a inviabilidade de recusa ou devolução imediata de presentes em razão de circunstâncias correntes e os valores histórico, cultural e artístico dos bens ofertados, se faz necessário e imprecedível que seja dado ao acervo o destino legal adequado. Então, para vocês verem aqui, quem assinou esse ofício foi o José Roberto Bueno Júnior, chefe de gabinete do ministro de Estado de Minas e Energia. Você vê que foi tudo colocado no papel, isso lá no dia 28 de outubro de 2021. Então, o chefe de gabinete do ministro de Minas e Energia, ele mandou para o Sr. Marcelo da Silva Vieira, que é chefe do gabinete adjunto de documentação histórica do gabinete pessoal da presidência, este ofício que eu acabei de ler aqui para vocês. E aqui nós temos na tela um ofício, em resposta ao José Roberto Bueno Júnior, o Marcelo Vieira respondendo para ele. Eu não vou ler todo o ofício para não ficar muito longo o vídeo, mas eu vou passar aqui para a parte que nos interessa mais, que é esta segunda página aqui, que diz o seguinte. Nesse sentido, considerando o disposto na legislação vigente, que norteia os trabalhos deste gabinete e ainda o teor da exposição de motivos nº 59, de 8 de outubro de 2021, os presentes recebidos pelo Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia, na qualidade de representante do Presidente da República, por ocasião da visita oficial à RIAD, enquadram-se na condição de encaminhamento a este GADH para análise quanto à incorporação ao acervo privado do Presidente da República ou ao acervo público da Presidência da República, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 2º e 3º, inciso 2, do supracitado Decreto 4.344, de 2002. Então, você vê aí que nada foi feito de forma ilegal, foi tudo documentado. Acontece que, quando chegou aqui, no Brasil, os agentes da Receita Federal fizeram a retenção daquele material, coisa que nunca havia sido feita antes, coisa que nunca havia sido feita. Eu estava vendo o pessoal do Sindifisco, que é o sindicato, é o sindicato do pessoal lá da Receita Federal, falando que isso daqui é ilegal, que não sei o quê, porque esse pessoal de sindicatos, na maioria das vezes, ou 100% das vezes, são pessoas de esquerda, esses pessoal sindicalistas. Então, eles já estão falando que não, que os agentes agiram de forma correta, estão defendendo aqui a ação dos agentes em terem retido essas joias. A Glaise Hoffman já veio aqui no Twitter dizendo o seguinte, contrabando de joias é só a cereja do bolo da corrupção de Bolsonaro. Rachadinha, orçamento secreto, compra de votos, invasão de dados de desafetos, esse é o genocida, usou e abusou do poder público para si e para os seus. Posava de simples, mas no fim a ganância era grande. Aí você olha a Glaise Hoffman falando um negócio como esse, a mesma Glaise Hoffman que tem lá o codinome Diamante e também o codinome de Coxa na lista de propinas da Odebrecht, falando em rachadinhas, sendo que o André Siciliano do PT movimentou 49 milhões de reais naquele esquema de rachadinhas que foi denunciado lá no Rio de Janeiro, quando o Flávio Bolsonaro também era deputado estadual e o Flávio Bolsonaro teria movimentado 1 milhão e 300 mil. E aí quando vai falar do Jair Bolsonaro, vem falar de rachadinha, orçamento secreto. Será que a Glaise Hoffman está sabendo que o ministro da comunicação, o... como é que chama ele? O Juscelino Filho, né? Juscelino Filho, falando de orçamento secreto aqui, o Juscelino Filho pegou 5 milhões do tal orçamento secreto e usou para asfaltar 19 quilômetros de uma estrada que, por coincidência, passa em frente a oito fazendas dele e de seus familiares. E aí parece que ela não... parece que a Glaise Hoffman não está sabendo disso, né? Compra de votos? O presidente Bolsonaro comprou votos, é isso mesmo? Quanto que o presidente Bolsonaro gastou na campanha dele? Olha quanto que o PT gastou. Se o presidente Bolsonaro comprou votos, o PT comprou muito mais, essa quadrilha do PT, invasão de dados, de desafetos. Quem que persegue os seus desafetos? É o presidente Bolsonaro ou é o pessoal da oposição da esquerda que agora está na situação? Quem que o presidente Bolsonaro mandou para a cadeia do pessoal da esquerda? Por outro lado, nós tivemos várias e várias pessoas presas porque são de direita. Aí ainda chama de genocida. Genocida. Nós estamos vendo agora os estudos aí comprovando, né, que as máscaras não serviram de nada, que lockdown não serviu de nada, mas a Glaise Hoffman continua chamando o presidente Bolsonaro de genocida, mas não pode chamar o ladrão de ladrão, senão ela fica brava, né? Usou e abusou do poder público para si e para os seus. Olha, parece que a Glaise Hoffman realmente não está morando no Brasil, porque o ex-presidiário, ele ficou num hotel durante cerca de um mês e gastou lá mais de 300 mil reais com o hotel, ele pagou mais de 10 mil reais a diária. Depois, ele falou que o Palácio do Planalto não estava em condições de receber o casal, o ex-presidiário e a Janja, e ele fez uma reforma sem licitação lá e comprou 11 móveis no valor de 379 mil reais, também sem licitação. E a Glaise Hoffman falando que o presidente Bolsonaro abusou do poder público para si e para os seus e posava de simples, mas no fim a ganância era grande. Olha, eu não sei, parece que quem posa de pai dos pobres aí é o ex-presidiário, né? Ele se posa aí de pai dos pobres, mas ele usa relógio aí de 100 mil reais no braço. Ele, quando estava no poder, ele teve ali um triplex reformado, colocando até elevador privativo foi colocado lá, né? Teve um sítio lá de Atibaia também que foi feito umas obras lá por empreiteiras, mas parece que a Glaise Hoffman não está sabendo disso. É o presidente Bolsonaro que faz tudo errado, né? Olha só o que diz a Veja aqui numa matéria de 11 de março de 2016. 11 de março de 2016. PF encontra cofre de Lula com joias e obras de arte. Localizado em sala em Agência do Banco do Brasil, o acervo está guardado em 23 caixas lacradas desde janeiro de 2011. E inclui crucifixo que havia desaparecido do Planalto. Até o crucifixo que tinha lá no Planalto, o ex-presidiário roubou. E a Glaise Hoffman aqui querendo agora falar que o presidente Bolsonaro que faz esse tipo de coisa, tipo assim, chame-os do que você, acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. Essa é a regra, né? Do pessoal do PT e do pessoal dessa gente aí da extrema esquerda. Vamos ver aqui essa notícia da Veja, o que falava na época, só para a gente ter uma ideia. Olha só, a Polícia Federal encontrou uma sala-cofre em uma agência do Banco do Brasil em São Paulo que guarda bens do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O acervo está guardado em 23 caixas lacradas desde janeiro de 2011, mês em que o petista deixou a presidência. No total, olha só, no total são 133 itens, incluindo joias e obras de arte que o ex-presidente recebeu de outros governantes enquanto estava no cargo. A descoberta foi comunicada pela Polícia Federal ao Juiz Federal Sérgio Moro em relatório que inclui fotos do local e de algumas peças. Entre os itens encontrados no cofre está um crucifixo barroco segundo a coluna Radar. A obra, esculpida por Antônio Francisco Lisboa, O Aleijadinho, desapareceu do Planalto depois da mudança de Lula. Até o crucifixo barroco feito pelo Aleijadinho foi levado pelo ex-presidiário quando ele saiu do Planalto. E vem aqui a Greise Hoffman agora e a imprensa toda acusando o presidente Bolsonaro de ter cometido ilegalidades em relação a essas joias que ele ganhou e que nem ele estava lá no local, no país, na Arábia Saudita. Quem estava lá era o seu ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque. E que trouxe esses presentes e esses presentes nem chegaram às mãos do presidente porque a Receita Federal fez a retenção disso. Sendo que isso nunca tinha acontecido, você viu aqui o tanto de itens que o ex-presidiário tinha. Olha aqui. Olha só. No total, no total, são 133 itens incluindo joias e obras de arte que o ex-presidente recebeu de outros governantes enquanto estava no cargo. ou seja, o ex-presidiário podia receber presentes, vários presentes, inclusive levou e colocou num cofre pessoal, guardou num cofre de um banco, num cofre pessoal. Ele levou para si os presentes que ele ganhou. Inclusive roubou o Cristo construído pelo Aleijadinho, feito pelo Aleijadinho, o crucifixo. Até isso, ele roubou lá do Palácio do Planalto e a imprensa agora vem em cima do presidente Bolsonaro e da Michele. Mas por que que eles estão fazendo isso? Eles não querem dar nenhuma brecha, nenhuma brecha, nem uma esperança ao presidente Bolsonaro de voltar para o poder um dia ou de pelo menos se candidatar à presidência da República novamente. E como a Michele e Bolsonaro também é uma ameaça para o sistema, eles já estão querendo eliminar essa ameaça cortando pela raiz. Então, por isso estão fazendo todo esse estardalhado e estão esquecendo todos os crimes que o ex-presidiário já cometeu e que está cometendo agora. Como, por exemplo, o caso da ministra miliciana que está no poder até agora. Nós já estamos, hoje é dia 6, já estamos com 2 meses e 6 dias de desgoverno, a ministra miliciana continua no cargo e o ministro das comunicações, o Juscelino Filho, o Minha Estrada, Minha Vida, aquele que asfaltou a estrada das fazendas, que foi para o leilão de cavalos usando o jatinho da FAB, recebeu inclusive diárias para isso. Parece que agora tem um Gaspar, um Gasparzinho, um funcionário fantasma também, ligado a ele lá no gabinete dele. Então, tudo isso a imprensa está deixando de lado para falar do presidente Bolsonaro e da Michele Bolsonaro, porque eles não querem dar nenhuma brecha para que eles corram o mínimo risco de voltar para o poder. Enquanto isso, nós estamos vendo os desmandos acontecendo aí na cara de todo mundo. Então, é isso, meus amigos. Eu acho que eu expliquei da melhor forma possível aqui para vocês o que está acontecendo e o motivo pelos quais a imprensa e a extrema esquerda estão desesperadas com essa história toda. Peço a vocês que observem se já estão inscritos no canal. Se não tiver, cliquem no botão inscrever, se inscreva, deixe o seu like, faça aí os seus comentários. Nós nos vemos aí numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.